Agir também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Estamos no Allianz Parque, realmente uma obra de arte este novo estádio do Palmeiras. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola! Está tentando chegar à linha de fundo. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando! Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Vem o passe! E lá vem o cruzamento! Meteu ali pela direita. Bola enfiada pelo meio da defesa. Rafael Veiga tentou a metida de bola. Mandou a bola ali pela esquerda. E ele perdeu o domínio da bola. Opa! Falta dele ali, não tem discussão. Jorge, hein? Pô, você que tá aí com o controle na mão. Tá vendo esse botão aí pra chutar? Então aproveita e chuta. Só falta isso. Bola enfiada entre a marcação. Marlon Freitas. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Rafael Veiga. Meteu a bola ali na ponta. Mandou a bola! Foi uma boa finalização. Faltou um pouquinho pra entrar. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Rafael Veiga. E ele recebe em boa posição na ponta. Chegou pra isolar a bola. Tá passeando ali pela defesa. A metida de bola pela direita. A metida de bola. Recebeu em boa posição. A batida! Bateu! Gol! Bota fogo na frente. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva. Lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. Caminho aberto. 1 a 0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Fim do primeiro tempo. O time perdeu o primeiro tempo, mas pode virar. Continuar jogando bem e tendo um pouquinho mais de sorte na conclusão, na segunda etapa. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. São 45 minutos para mudar o panorama do jogo. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Tentou o passe. Meteu um bico nela. Lá para frente. Lançamento por entre a defesa. Vai tentar. Vem a batida. Todo o crédito e todos os prêmios vão para o goleiro. O cara finalizou direitinho, mas o goleiro foi muito melhor. Procurou alguém ali na frente. Está em boa posição. Chutou para longe para arrumar a casa. Jorge, hein? Estava ali no meio do caminho para dominar a bola. A metida de bola. Chegou. Chegou. E acontece o outro empate. Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Bom jogador é esse. Está marcado, está acercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Jorge, hein? Tenta o lançamento. Passou pelo marcador. E ele aparece para o corte. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Aí não. Tem que jogar lá para frente. Marcos Rocha. Vem o passe. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Fez o simples e afastou o perigo. Meteu o bico lá para frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Rômis vai mandar a bola direto para o ataque. E ele recebe em boa posição na ponta. O jogo acabou. As duas equipes jogaram bem. Tenho absoluta certeza que esse empate foi justíssimo. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Dá para dizer que o empate foi a boa notícia. A péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o Cara com Controle começar a próxima partida. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto